A gente fala de empreendedor, Bárbara, mas é um caminho muito longo. No momento em que você tem uma ideia, outro dia eu consegui articular isso na minha cabeça, porque empreendedor e empresário, para mim, são campos de... Eles têm uma convergência, eles têm uma área de contato, mas são lugares, para mim, muito diferentes. E eu, depois de muito tempo, consegui articular isso, que o empreendedorismo, o empreendedor ou a empreendedora, é um campo da identidade, porque, de repente, você se vê como um empreendedor, então você empresta isso para a sua identidade, mas é uma jornada, né? Você teve a primeira ideia, um rascunho de ideia, você já começa a se ver como um empreendedor, uma empreendedora. Sim. Aí você vai desenvolvendo essa ideia, você efetivamente aplica e implanta essa ideia, aí você vira empresário. Mas você só vira empresário quando o negócio dá certo. Exato, exato, e era isso que eu ia te dizer, porque o passo do empreendedor e do empresário é que o empreendedor ainda põe muito a mão na massa. É, e ele não põe a mão na massa à toa, é porque ele precisa. Precisa, exatamente, é uma necessidade. Às vezes eu vejo um dono de um café, ali com a barriga no balcão, ainda conversando com as pessoas, atendendo e tudo mais, e eu falo, empreendedor. Se é empresário, você aprende na faculdade de administração. Sim. Empreendedorismo, se é empreendedor, você não aprende em nenhum outro lugar.